MÚSICA MÚSICA Fala aí meus queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo de New Alien Fighters, mano, muitos de vocês falaram que não encontraram um jogo, mano, é só pesquisar Anime Fighters, eu coloquei esse New na frente, por causa que já tem o Anime Fighters, acho que é assim que fala, enfim, mas hoje estamos aqui para mais um vídeo, porque, mano, hoje eu quero roletar o rolezinho ali, e bom, mano, para poder fazer isso, eu tenho alguns códigos para a gente poder estar usando, mano, eu gostei para caramba do jogo e, cara, eu quero continuar jogando, e bom, primeiro, o código que tem, né, tem até no próprio jogo deles, mas é Mega Likes, Então, já, já girei, eu estou, o que que é isso? Dá dobro de, de coisa, mano, agora eu estou, vou usar os negócios aqui, eu nem sei o que que é, tá, deixa eu vir aqui para o próximo, Epic Code, Ah, tá, é, puxs, caramba, tem mais um, é, eu não vou continuar fazendo isso não, mano, porque senão eu estou lascadinho, mas, mano, eu já vou girar aqui, O que que é isso aqui? Ahn, tá, não tem nada a ver, cara, eu queria poder girar mais de uma, mas, tá, não posso girar, tipo, girar mais vezes? Uou, peguei um Gohan, peraí, não tem como eu aumentar? Acho que não, hein, mano, peguei um Vegeta, Tá, eu quero pegar, eu quero pegar o Mystical, mano, é um por cento e eu vou pegar, velho, cara, não tem jeito de girar mais vezes? Queria poder girar mais vezes, mano, tá, enfim, não sei se tem como, né, mas fazer o que? Vamos lá, continua aqui, mano, eu vou tirar porque o pessoal está conversando de outras coisas e depois eu volto o chat, mano, Ahn, eu entendi, eu tenho que juntar 10k para ir para a próxima vila, ahn, isso que é o, ahn, agora eu entendi, eu estava me perguntando como eu ia para a próxima vila, Mas, mano, eu vou girar aqui até eu tentar conseguir o Mystical, mano, e parece que toda vez que eu estou girando, ele vai aumentando, mano, Vamos lá, deixa eu girar aqui, Dá-lhe, cara, eu não vou conseguir, mano, Ok, ainda falta um pouco, nossa, mano, isso aqui é sofrido, hein, gente, se vocês souberem o segredinho para falar para o pai, nossa, e depois para vender tudo isso daqui? Vamos lá, tá, o negócio, eu estou... Mano, não vem, velho, tá, deixa eu vir aqui para longe, voltar, ainda continua a porcentagem, eu sei que conforme a gente ia rodando, E ia aumentando, tipo, a porcentagem, tá ligado? Tipo, ficava mais fácil pegar o... Pelo menos a gente pegou o Gohan... Ahn, a gente pegou o... Nossa, agora eu esqueci o nome dele, nossa, nossa, eu não vou falar para não falar errado, mano... Nossa, ganhamos outro... Tá perto, eu estou sentindo que o Mystical está quase, velho... Vamos lá... Cara, eu não vou pegar, mano... Ah, tá de sacanagem, bom, pelo menos é 80, mano, é baratinho... Tá, Veditinha... Ok... Mestre Kami... Cara, o Mystical é difícil de vir, hein... Mas a gente não desiste, né, mano? A gente é assim... Não vamos desistir, meu parceiro... O problema é ficar rodando de um em um, cara... Tá, não tem outro jeito, né? Acho que é rodadinho em um mesmo... Porcaria... Raro... Cara, eu já não... Eu acho que é Yamancha... Yaman... Mano... Yamancha... Agora... Agora eu posso... Posso acabar falando errado, velho... Mas vamos ver, né? Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Nossa, cara, tá difícil, hein... Tá tensa a situação, hein... Que susto, mano... Eu achei que era, velho... Porque fez maior animação, caramba... Correndo, me assusta assim... Não, cara... Tá, tá quase acabando, mano... Temos só 988... Ô, é doído ficar girando tudo isso aqui, hein... Tá, só vamos... Ó... Tenho mais 10 giros, mano... Pô, se pudesse ir de 800 por 800, mano... Seria bem mais fácil... Isso aqui é um teste de paciência, mano... Que é pra você não ficar rodando... Aí o pessoal fala assim... João, era só ter feito isso, isso e isso que tu rodava... Eu vou ficar tipo... Me... Eu acho que talvez o Novo Mundo... É... Deva ser assim, né, mano... O Trunks... Mestre Camisinho... Tá... Só tenho mais alguns giros... Eu não acho que vai vir não, mano... Tá... Trunks... Ok, ok... Né, no último não veio... Tá... Pelo menos, mano... Eu tô agora... Tô agora... Malado, né, véi... Nossa, o Kira... Tá... É... Aonde que eu vejo mesmo os... Nossa... Ué... Onde que eu escolho mesmo os personagens? Ah... Ih... Agora fugiu da mente... Ah... É aqui... Tá... Vamos lá... Unequipe... Unequipe... Vou equipar... Vou equipar dois desse e um desse... Pronto... Dois Gohan e vamos dar ele, mano... Vamos lá... Nossa... Vocês dão muito mais dano, mano... Tá louco, véi... Agora eu preciso de grana, véi... Ó... Um Caris bate rapidinho, mano... Vraau... Vraau na Diagoleta... Vamos que eu quero money... E eu quero que vocês upem também, viu... Seus cabra da peste... Vamos lá... Eu dou onze e eles que dão mais dano, mano... Cês matam o... O... O Freeza de armadura, né, mano... Tá... Um Caris de vida... Usar as habilidades deles... Cara... Eu acho esse jogo... Muito divertido... Na boa mesmo, mano... Eu curto pra caramba esse joguinho, velho... É sensacional... Agora que eu vi que eu preciso de 10k pro próximo mundo... Eu vou juntar 10k... Tá... Seis mil... Seis mil de vida... Tá faltando... Vamos lá... Eu quero ver quanto de yenes eu vou ganhar, mano... Vamos, 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 vamos... 3k... É, dessa vez eu tô aqui na luta sozinho, mano... Tem ninguém me ajudando... Vamos lá... Vai ficar faltando só mil... Novecentos... Oitocentos... Setecentos... Seiscentos... Quinhentos... Quatrocentos... Fora pro... Nossa... Todo mundo pô, velho, ó... Coisa linda... Ataca o Cell Junior aí, vai... Pronto... Vamos, Punt... Vamos, Gil, Punt... Se agora eles parecem que tão dando mais dano, mano... É, tão, né... Tão, level 2... Vamos, só dá ali na... Na Diagoleta... Beleza, Mec... Deixa eu pegar as moedas aqui... Ataca ali... Pô, era pra eles matarem mais rápido, né, mano... Já que tão level 3... Era pra matar os 3 ali rapidinho, hein, mano... É que também não... Não são os mais fortes, né, velho... Mas, mano... Eu gostei da genialidade... A simplicidade... Como esse jogo, ele é feito, mano... Ele é simples e bonito, tá ligado? Tipo... O que eu digo simples... O jogo, né, mano... É... É... A ideia, tá ligado? Mano... É um jogo muito bacana, cara... Eu gostei, tipo assim... Com força mesmo, tá ligado? Eu acho que agora os dois... Os dois... Gohan pega level 3, mano... Aí, ó... Mec... Agora eu acho que pelo menos... Eu até... Ataco um pouquinho mais rápido, mano... Deixa eu ver... Eu sei que tem a... 2 vezes ien... Sorte... Ferradura... Tem uns negócios aqui bem... Ah... Tá... Isso daqui é pra gente... Nossa... Isso daqui é pra gente... Você tem que pagar, mano... Você tem que pagar... É tipo uma Game Pass... Pra você conseguir abrir mais rápido... Agora eu entendi... Nossa, mano... Que mercenário... Vou ficar pobre assim, véi... Ô... 800 Robux que é ali, mano... É tipo... É mil... É mil conto... Tipo assim... Que dá pra colocar de Robux... Isso é 10 dólares, mano... 50 conto... Tá maluco, véi... Dói no bolso do rapaz aqui, mano... Nossa... Aí... Aí eu fiquei triste, mano... Aí eu fiquei tristinho... Mas pelo menos eles estão atacando isso ali, ó... Será que eles vão pra P4? Pelo menos aí eles ficam mais fortinhos, né mano... A grana tá vindo pro parri... Vou derrotar o Freezazinho aqui agora... Level 4... Mano, eu vou fazer o seguinte... Aqui... Um aqui... Um aqui... Um aqui... Vou ajudar, né mano... Ó... Aqui pelo menos a gente tem noção de quem dá mais dano, mano... Ah... O Gohan, né mano... Dá bem mais dano... Nossa... Deixa ele pegar o Mone... Caramba... Eu já tô com 6 mil... Tarará, véi... Pra mim, pro Novo Mundo... Com esses... Com esses bônus aqui... Vai ser fácil demais, mano... Cê tá doido... O que é mais chato mesmo... É ficar roletando ali... Pelo que eu percebi... Vai lá, todo mundo... Ataca lá o... O Céuzinha... Vai, ataca o Celtinha... Nossa... Agora tem que ir lá atacar o bichano lá, mano... Cara... Tá descendo mais rápido... Tá descendo mais rápido... Tá descendo mais rápido... Mas mesmo assim... Ainda não é aquela coisa que eu falo... Minha Nossa Senhora... Pelo menos eu tô com 7 mil de N, né mano... Se eu quiser ir pro Novo Mundo daqui a pouco... O pai já tá colante... Tá ligado? O pai já consegue ir pra lá... Só se não vai ser o... O rolê aí que a gente vai fazer... Só vou tentar clicar aqui o mais rápido possível... Tutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Deixa eu clicar aqui na velocidade mais rápida que eu posso Vamos, 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 vamos Rápido, rápido, rápido Vai, 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 vai Aí, mano, tá indo mal rapidinho, velho Pelo menos 1k de vida, tipo assim, tá descendo rápido Agora o problema é descer esses 10k, né, mano Nossa, já tô com praticamente os 10 mil, mano Será que eu derroto o chefão lá, mano? Será que eu tanko? Tô com 2,5 e 1,4 Seria 50k, né, mano? Nossa, vamos lá Fight Boss with Friends for bônus e aim Tá, se a gente chamar os nossos amigos a gente ganha bônus Tá, já foi 2k de life Cara, demora, não vou mentir que não demora Não vou falar que é rapidão, mano Eu quero ver quanto tempo que eu vou demorar pra derrotar esse bichano, velho Ontem tava bem mais fácil, né, porque tá todo mundo ajudando Aí é mais fácil Agora sozinho é mais dificinho Se desse pra carregar mais personagens, seria OP, mano Mas, cara, o pessoal falou que esse jogo é bem curtinho Fiquei triste por isso, né, mano Porque ele é um jogo divertido, juro pra vocês que passa bastante tempo Mas eu acho que depois que você consegue tudo Ele deve perder um pouco a graça Porque não tem mais personagens, não tem mais mundo Mas eu acredito que é um jogo que é recém-lançado Eu não vi exatamente a data de lançamento dele Mas eu acredito que ele é um jogo recém-lançado Na verdade, deixa eu ver se eu vejo alguma coisa dele aqui, ó Ele foi atualizado 16 do 6 Ah, ele foi criado 25 do 1, né Não é tão recente assim, não, né Deve ter começado a fazer mais sucesso por agora Então, tipo assim, agora começa a fazer mais sucesso O pessoal começa a investir mais Começa a fazer mais coisas mais rápidas e tal Vamos ver, mano, eu tô gostando Tá bem divertido mesmo O ruim é que, tipo assim, mano Eu quero ver quando vai dar pra tirar PVP Se dá pra tirar PVP, né Mano, seria legal dar pra tirar PVP com seus... Montar, tipo assim, seu deckzinho, tá ligado? Montar seus três personagens e tirar aquele PVP E ver no que rola Nossa, eles tão dando ali 30 e pouco Ó, 33, 35, 26 Tem alguém dando 26, mano Eu acho que eu ganhei uma mancha Cara, se eu pegasse o Místico Eu acho que o Místico ali tem cara de ser o Piccolo, mano Posso estar falando errado Mas como a gente tá no mundo de Dragon Ball Eu acredito que é o Piccolo, mano Eu quero ver quando eu for pro mundo de One Piece Porque eu tô ligado que tem One Piece Porque eu já vi cara com os ouro aqui Então eu sei que tem One Piece Mas eu quero pegar muito os ouro, velho Não aceito morrer Quando eu não realizar Meu nome Meu nome é Roro Não sou E eu... Cara, se eu não papo o level 1000 aqui Nossa, tá demorandinho, hein, velho Tá, mano Agora só Cara, eu já tô a 2 minutos aqui Clicando Assim Não, né Eu dei aquela parada pra ver o negócio Mas eu tô atuó com 2 minutos Tipo Téc, 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 téc Téc, 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 tc, téc, 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 tciplinha, tá ligado? Vamo lá, João Você consegue, mano Nunca desista dos seus sonhos Você pode ser forte Vamos lá, Brasil Que a hora é, Hexa Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Tá, 19.000 Cara, parece que está descendo mais rápido Uma coisa na minha cabeça, eu devo estar ficando maluco já, velho Olha lá, tem hora que do nada Desce um monte de uma vez só, mano Desce uns 200 life rapidones 16.000 Cara, eu vou Eu vou com uma grana lascada, velho Eu não sei se vale a pena, eu vou ficar derrotando o boss sozinho Era melhor se eu estivesse com os meus amigos Isso daí de fato, mano Vamos lá 13.000 13k 12, 900 800, 400 Nossa, desceu muito, velho 11.800 10.500 10.500 Ó, o negócio tá louco 9.600 Nossa, mano Que doideira Vai, 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 vai Vamos 7.000 7.000 Falta pouquinho Vai, meu truta Cara, tô arrebentando a porrada, mano É o que tem É o que tem A vida dele tá descendo Tá descendo Tá descendo Tá descendo Se não der pra mim uns 20.000 de iene, tá ligado Eu vou ficar muito pistola Muito pistola Tá, 4.000 4.000 Não, já era Já era, já era Cara, eu fiquei aqui uns 4 minutos só batendo o bicho Cara, arrancar 50.000 de vida Pra mim ainda não é fácil 2.000 2.000 2.000 Vamos darle, vamos darle Aí, acabou Já era pra tu Já era pra tu Já era pra tu Já era pra tu Morreu Nossa, o paro, hein O paro E eu peguei 20k, mano Agora já tá falando pra mim Ir pro próximo level, mano Olha o parceirinho aqui Nossa, ele tá com os personagens de Jojo, mano Agora que eles estão aqui Eu vou mandar eles atacar Olha lá, olha lá Agora que tem gente aqui A gente coisa rapidinha Olha lá Mandou atacar Nossa, olha o tanto que ele mandou atacar Aí, ó Agora o povo ajuda, mano Agora é lindo Nossa, e mesmo assim, mano Eles ainda não estão tão fortes Não, não sei se os personagens dele Mas ontem Tinha um rapazinho aqui Que o bicho tava malado Dessa vez parece que eu não ganhei tanta coisa Dessa vez parece que eu não ganhei tanta coisa Eu acho que agora porque tem mais gente, mano O XP parece que eu não ganhei tanta coisa O XP parece que eu não ganhei tanto Obrigado, galerinha Muito obrigado por estar me ajudando É o Hiro e o Zenitsu da quebrada O Pedro já tá querendo me levar ali Eu não vou agora, gente Eu vou no próximo vídeo Porque isso vai ser uma marca especial, ó Level 7 Mano, tem muita coisa ainda pra gente poder fazer Nossa, agora a gente deslanchou no Money Mas eu não vou agora pro Novo Mundo Eu vou no próximo episódio Então, família Se você gostou do vídeo, mano Deixa aquele like pra fortalecer Não se esqueça de se inscrever no canal Que é muito bom Então a gente tá me junto Até o próximo vídeo A nova história Tchau